É isso aí Tá bem ó Apagando a edificação Colocar 15 minutos picada em cada orelha Tá bem seguro Detalhe importante pessoal Foi feito o furo Depois passados os três mágicos para a abertura do local, para ser colocado o graxeiro, né? Então os gondos já estão todos com o graxeiro já bem, ó. Fazendo a modificação. Vou colocar 15 vezes em cada orelha. Está bem seguro. Detalhe importante, pessoal. Foi feito o furo, né? Depois, passados os três machos para a abertura do local, para ser colocado o graxeiro, né? Então os gondos já estão todos com o graxeiro já bem, ó. Fazendo a modificação. Vou colocar 15 vezes em cada orelha. Está bem seguro. Olha aí, galera. A gente coloca essa cruz orelha do outro. Vou colocar o barco. Vou ficar. Era um... Era um dos momentos mais esperados por mim. O som já está aqui, né? Ele vai ser colocado com... É porque ele está aqui. A gente vai só travar uma orelha na outra, porque ele vai ser colocado os gondos nessa lateral aqui, ó. Então a gente precisa abrir o som. Aí. A gente vai praticamente travar essa orelha nessa, né? Coloca a primeira orelha aqui. Deixa dobrando direitinho. A outra orelha deixa dobrando direitinho. Depois a gente abre aí para o real tamanho do som. Todo... Todo aberto. Está dito que hoje a gente consiga concluir essa... Essa... Levando aqui para fora. E geralmente a gente solda um ferro para poder fazer o apoio em cima, né? O que dá um perfil, como se chama. Perfil laminado. Está finalizando essa parte. Está aqui, está aqui, está aqui, está grande. Vamos ter noção aqui, ó. Que essa orelha aqui... Vamos pressionar abrir o som, antes de deixar travado aqui, ó. Essa orelha vai fechar para cá, entendeu? Ela está aqui, ó. Vai fechar para cá. E já deita para cima de ponta. E acaba aí a montagem do quebra-cabeça na parte de soldagem. Aí quando estiver tudo pronto, a gente vai abrir o monstro para vocês verem. Pontear elas. E vai colocar os gols aqui, ó. Vai colocar com o gol... Começar com o gol do duplo aqui, ó. Meio, duplo ali também. Aí vem preenchendo, né? É. Olha lá o colo dele. Olha lá.